Olá, começa agora o Redação Novo Tempo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, acompanhando o nosso programa pela rádio e pela TV. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Siqueira. Tudo bem, Leonardo? Muito obrigado. Tudo bem, eu que agradeço o convite de vocês para participar do programa. Muito obrigado pela presença. O Leonardo é especialista em jornalismo científico pela Universidade Estadual de Campinas e em comunicação empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. E atualmente você tem se dedicado à cobertura jornalística em veículos especializados, né, Léo? Exatamente. São dois veículos especializados em segmentos diferentes. Um é a indústria do aço e mercado de commodities e o outro é mercado de tecnologia, trocando em miúdos. Mas para o fim das contas é jornalismo igual. São as mesmas informações que a gente vê, só que numa linguagem para um público diferente, né, que está acostumado com esse tipo de informação, com esses jargões, né, com esses jargões, né, com todo esse vocabulário, né, que às vezes a gente não entende. Muito bem. Olha, com a gente aqui, como todas as semanas, André Leite... Não sou especialista em nada. E como todo jornalista que não fez uma especialização... Exatamente. Eu não sou tão especialista quanto o Léo. Bom ter você aqui, viu, Léo? Que isso, o Leite é um especialista em generalidades, né, Léo? Olha aqui. Todos nós. Todo jornalista é especialista em generalidades. E a gente, quem se especializa muito, vai perdendo um pouco essas generalidades, a capacidade de falar de tanta coisa, a gente acaba ficando mais focado numa área. Mas todo jornalista é especialista, sim, Leite. O nosso especialista em explicar as notícias, Hélio Moura. Tudo bem, Hélio? Quem que tem alguma coisa? Tudo bem. Olá, Wagner, Leite, Leonardo, prazer. Nessa semana a Suzane não tá aqui com a gente. Suzane tá cuidando aí da recuperação do maridão. Um abraço, viu, Suzane, pra você, pro Gleick. E na semana que vem ela tá de volta, se Deus quiser. Na redação de hoje, a gente discute sobre o projeto de lei que pretende punir os pais que não acompanharem o desempenho escolar dos filhos. E também a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo as operadoras de telefonia e o aplicativo WhatsApp. Além da prefeita, que chamou a atenção por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, mas que está sendo procurada pela Polícia Federal. E ainda a rede social, que promete postar mesmo após a morte do usuário, onde já se viu. Também entra em pauta aqui no Redação. Mas é claro, a gente não quer ficar sozinho nesse debate. Você pode participar com a gente, não é isso, Hélio? Com certeza, Wagner. Você que tá acompanhando a gente pela rádio e pela TV, já sabe, pode entrar lá no nosso novotempo.com barra jornalismo, que é o portal que reúne todos os materiais, toda a produção do jornalismo aqui na Novo Tempo. Aí a gente tem a página em facebook.com barra ntjornalismo. No Twitter e no Instagram é o arroba ntjornalismo. E ali você participa e discute junto com a gente. Muito bem. E o assunto que entra em pauta agora é o seguinte. Você acompanha o desempenho do seu filho na escola? Acompanha? É bom começar a prestar mais atenção nisso, viu? Porque a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que prevê punições aos pais que não comparecem às escolas para acompanhar o desempenho do filho. As penalidades podem ser comparadas ao eleitor que deixa de votar. Essa medida visa incentivar a participação dos pais na rotina escolar dos jovens. Enquanto em países desenvolvidos, 64% dos pais são atuantes, aqui no Brasil, segundo uma pesquisa recente, somente entre 20% e 30% dos pais acompanham ativamente o desempenho escolar dos filhos. Então esse é um projeto que vai passar ainda pelo Senado, se for aprovado, se entrar em vigor, os pais vão ter uma cobrança um pouco maior se não acompanharem a vida escolar dos filhos. Esse é um assunto que em outros momentos a gente já debateu aqui no Redação, mas queria ouvir de vocês. Será que pesou a mão um pouco ou é por aí mesmo? É só com uma lei, uma coisa um pouco mais bem determinada, é que a gente vai conseguir um acompanhamento mais intensivo dos pais com os filhos na vida escolar? Só lembrando uma coisa importante que você já falou, isso é um projeto de lei que foi aprovado dentro de uma comissão dentro do Senado, ou seja, não está valendo ainda, de repente o pessoal está ouvindo a gente ou assistindo pela televisão, não é uma lei que já está em vigor, é um projeto de lei, foi aprovado em uma comissão, tem que passar ainda em plenário no Senado, depois na Câmara, depois a sanção da Presidente, mas obviamente pela importância do tema a gente já está discutindo ele aqui. Eu acho bastante interessante isso, até na sua pergunta você já colocou um pouco do que eu penso a respeito disso, eu acho até um pouco deprimente o fato de o Estado ter que intervir numa questão tão básica como essa. Tão de dentro de casa. Tão de dentro de casa, meu papel como um pai, o mínimo que eu posso fazer é acompanhar o meu filho em todas as etapas da vida dele, incluindo a escola. E a gente tem acompanhado aí que 70% dos pais não fazem isso no Brasil. Isso, claro, mostra a gente ver os reflexos disso no dia a dia, no próprio noticiário, quando a gente vê a falta de respeito de alunos dentro da sala de aula, a falta de empenho, a falta de interesse dos alunos no aprendizado na escola. Então, eu acho um tanto deprimente a gente ter que depender de uma ação do Estado para que os pais, supostamente responsáveis pela educação de uma criança, se interessem por essa educação. E tem, eu acho que, outro aspecto interessante, Wagner, aqui, os nossos amigos aqui que participam conosco e também o nosso telespectador. A educação, ela não se dá só de forma presencial, não necessariamente significa que o pai que vai à escola acompanha a educação do filho em casa. Na verdade, a educação é um processo contínuo. A criança, o pequeno, o adolescente, enfim, a pessoa que está na fase escolar, a maior parte do tempo ela passa em casa. Então, assim, a educação como ser humano, ela é um papel familiar. A educação formal que a gente conhece, essa da escola, essa sim, é em parte um papel do Estado, dependendo da escolha da pessoa que quis colocar um filho ou uma pessoa numa escola pública, mas ela também é papel dos pais, enquanto esses ainda são responsáveis pela tutela do filho, da criança, do adolescente. Mas a questão é, será que é realmente eficaz obrigar o pai a ir à escola? Porque, se for só isso, eu não vejo muita eficácia nesse projeto de lei. Se é um incentivo, tudo bem, a gente pode até ponderar aqui, até discutir sobre, poxa, que legal, estão criando um incentivo para acompanhar os filhos, mas acaba sendo um incentivo que não é incentivo, na verdade, é uma punição, né? O pai, ele vai acabar acompanhando por medo da punição, porque, de repente, vai afetar um direito dele ou, de repente, até o bolso dele, como acontece em alguns países da Europa, né? Agora, isso, de repente, pode ser um início, né? Pode ser uma forma de se começar um processo. Porque, assim, eu não sou pai, então, talvez a minha fala aqui fique... não tenho muita credibilidade para falar sobre o assunto, mas o Hélio já é pai, pode nos ajudar aqui. Eu estava ouvindo uma conversa, uma vez, várias mães conversando, e aí elas estavam reclamando porque a professora chamava para reclamar do filho. E todas elas ali compartilhando da mesma opinião. Onde já se viu, eu deixo lá, ela tem que cuidar e dar trabalho. Ué, dar trabalho para mim em casa, não vai dar trabalho na escola? Então, eu tenho a impressão de que alguns pais... por isso que eu estou dizendo... Não deveriam ser pais, é isso? Talvez. Em resumo. Em resumo é isso, né? Sabe o que acontece? Eu não tenho credibilidade para falar sobre o assunto, não sou pai. Mas o que eu acho é que existe um círculo meio de proteção que o pai coloca, uma redoma em volta do filho, e ele evita quando o filho nasce com uma deficiência. A gente tem pesquisas que mostram o tempo que demora para levar esse filho para um tratamento porque o pai rejeita que aquele filho tenha alguma dificuldade. E a mesma coisa na escola, ele não quer admitir que a professora tem razão quando ela critica o trabalho do filho. Então, acaba não se envolvendo. Eu iria até além disso, sabe por quê? Eu acho que não é nem uma questão de tipo, ah, eu quero superproteger o meu filho. Não, na verdade, a impressão que passa, numa situação como essa que a gente tem dados de pesquisa que falam que sete em cada dez pais não acompanham a vida escolar dos filhos e acompanhar não é muita coisa, não. A gente não está falando de você cobrar o seu filho de estar fazendo a tarefa de casa, alguma coisa assim. Não, não acompanhar a vida do seu filho, esses sete em cada dez, é você nem ir numa reunião de pais na escola do seu filho para saber o mínimo sobre ele. Ou seja, eu ia falar, você paga a mensalidade, mas a gente nem paga a mensalidade, o Estado paga, né, é público, você está pagando por meio dos seus impostos, mas enfim, você deixa o seu filho lá, você nem sabe se ele está indo na aula ou não, e aí é isso mesmo. Aí depois se o seu filho vira um delinquente, aí você vai reclamar, mas aí o Estado aí está prendendo o meu filho, não sei o que lá. Óbvio que você não cuidava dele. Agora, o ponto também que eu acho que é uma coisa interessante aí, não sei, me fez pensar um pouco sobre isso. Esse projeto de lei, eu acho que ele é uma boa iniciativa, mas ele podia ser mais punitivo ainda, do meu ponto de vista. Só que, inclusive, esse foi um dos pontos na discussão dentro dessa comissão que foi meio polêmico. porque, assim, a única coisa que esse projeto de lei está exigindo é que o pai vá a pelo menos, pelo menos quatro reuniões de pais no ano, ou seja, uma a cada trimestre, pelo menos. Se não for, ele pode ser punido com algumas coisas que, tipo, é como você deixar de votar. Então, não pode se inscrever em concurso público ou não pode receber remuneração se você tem um cargo público, obter empréstimo em banco oficial, tirar passaporte, carteira de identidade. Mas eu acho que é que é além. E aí, eu acho que poderia, por exemplo, pegar o exemplo de países como a Inglaterra. A nossa produção até trouxe um detalhe que eu achei fantástico aqui. Se o pai faz com que o filho falte ou deixa que o filho falte na escola sem justificativa do tipo, assim, doença, o pai é multado num valor que em reais dá mais ou menos uns 12, 15 mil reais, deve dar, que é libra em relação ao real, deve dar uns 2 mil, é, pode chegar a isso, então, umas 2 mil, 2.500 libras, mais ou menos. E está certo, porque se é para a criança estar na escola e ela não está, ela está fazendo o quê? Está perdendo tempo, está deixando de conseguir ter uma educação e depois vai dar trabalho para o Estado. Então, o jeito certo mesmo é o Estado cobrar agora do pai de estar educando o filho para ele e para esse filho ser uma solução ou ser uma coisa, uma pessoa útil para os cidadãos e não um problema para o Estado. E quando você fala que vai ser um problema para o Estado, a gente não pode falar, ah, só porque o filho não vai bem na escola, só porque o filho faltou na escola, ele vai ser um problema para o Estado. Mas eu fico pensando, o pai que não dá o mínimo de acompanhamento na vida escolar do filho, ele dá que tipo de acompanhamento na educação não formal, naquela educação dentro de casa, né? Fica aqui um pensamento. Se ele não se preocupa com a vida escolar desse filho, qual é o tipo de preocupação que ele está tendo com o filho dentro de casa? Posso só colocar mais uma coisa? O pai Elio aqui quer falar. Pode falar, Léo. Eu acho que um ponto interessante aqui, que foi comentado aqui, até um político aqui debatendo essa questão, comentou, é a terceirização da educação, né? Muitos pais acham que é o papel da escola educar e acabam terceirizando esse papel, quando na verdade é o contrário, né? Se eu fosse colocar aqui um peso, eu diria que 65% ou 70%, talvez até mais aí, é responsabilidade dos pais. Na verdade, a escola, ela dá a preparação intelectual, né? Não dá a preparação para a vida. Claro. Que é a base de qualquer ser humano, que é a base de qualquer profissional bem-sucedido, né? Hoje em dia, no mundo empresarial, se fala em inteligência emocional, né? Não basta apenas ser uma pessoa inteligente, a pessoa, no mundo de hoje, cada vez mais rápido, mais veloz, a gente tem que estar preparado para lidar com as pressões. E um filho que não tem a presença do pai, a companhia, é um filho que vai nascer certamente com algumas deficiências cognitivas, emocionais e potencialmente pode até ser um problema para o Estado, né? Que está nessa fase aqui tentando estimular, talvez de uma forma punitiva, mas está tentando evitar talvez um problema lá na frente. E quando a gente fala de terceirização, não é só terceirização da educação na escola, isso acontece dentro de casa. Por que tantos pais compram tantos brinquedos caros para o filho? Por quê? Por que... O babá e tudo mais. Por quê? Porque não quer dar atenção para o filho. Então, tipo, ó, você quer falar comigo agora? Eu não posso, eu estou, sei lá, estou assistindo o meu jornal aqui. Toma esse brinquedo caro aqui porque eu não quero ficar com você agora. Brinca com ele aqui, entendeu? Não é fácil ser pai. Dá trabalho ser pai. Desde que a criança nasce, desde antes de nascer, já começa a dar trabalho. Eu já falei isso aqui em outros momentos, uma ou duas vezes. Já falei algumas vezes quando eu era do Conexão Novo Tempo, muito antes de ser pai, antes de ser casado. Você não é obrigado a ter filho. E você está acompanhando a gente em casa, sabe? Isso não é obrigado a ter filhos. Mas, se você decide ter filhos, então, que faça bem feito o trabalho de ser pai. Agora, você não gosta de criança, não quer ter o trabalho de ter um filho, de ter que acompanhar esse filho ao longo da vida inteira? Seja tio, né? Tá bom. Você gosta de criança só na hora de brincar, de jogar bola? Visita alguém que tem uma criança, sabe? Faça isso. Você não precisa ter um filho e colocar uma criança no mundo para vir a se tornar um peso para a sociedade por culpa sua, como um pai ausente, como mãe ausente, como pessoas que não dão à criança aquilo que a criança necessita. Eu acho que isso é básico. Perfeito. Leite, eu queria... Desculpa interromper aqui, Wagner. Ele colocou ali a questão, foi bem incisivo, dizendo que a punição deveria ser maior. Eu vou colocar aqui um contraponto. A gente vê aqui o projeto de lei tentando dar o incentivo através da punição. E se a lei tentar incentivar, se o projeto de lei tentasse incentivar com incentivo? Será que a gente não está, de repente, tomando o caminho errado? Aqui a produção também trouxe aqui alguns dados interessantes, mostrando dados aqui da OECD, que reúne os países mais ricos do mundo. E alguns números interessantes mostram que o Brasil, quando se trata de presença em sala de aula, os alunos brasileiros estão um pouco acima da média de muitos países europeus e asiáticos. Eles vão na aula. Por quê? Porque a lei assim diz, olha, se você faltar tanto, você é reprovado por falta. Então, aqui veja o resultado quando a lei incentiva através da punição. Por outro lado, a gente vê países da Europa em que a presença na escola tem níveis bem menores que no Brasil, porém a gente tem uma educação muito melhor. Então, fica aqui, de repente, um ponto para a gente refletir. É claro que ainda é tudo muito incipiente, é uma discussão nova, a gente precisaria analisar aqui todos os pontos e certamente a gente passaria aqui o programa inteiro e semanas discutindo, mas realmente aqui um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar. Será que é eficaz a gente incentivar através da punição ou seria mais interessante incentivar através de outros incentivos? Muito bem. Bom, a gente tem que fazer a nossa parada para o intervalo. Logo depois, as operadoras de telefonia declararam guerra ao aplicativo WhatsApp. A gente discute isso logo depois do intervalo. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?